Pessoal, a safra do umbu tá chegando ao seu final, estamos aqui ó Alan achou esses pés de umbu, tem bastante umbu, mas ao chegar aqui Tivemos uma surpresa, por que esse pé de umbu tá assim? Vamos ver? Por que Alan? O pé de umbu tá carregado, será porque tem cobra aí embaixo? Dessa vez não é cobra não Mas, é de botar medo, olha lá ó Alan chegou aí, ia subir já ó Olha lá ó, olha lá o enxame lá ó Então tenha cuidado hein Mal chegamos aqui, não vamos nem poder sacudir o pé As gaias né Porque o perigo é ali ó E Alan tá aí catando alguns umbu E as abelhas estão lá ó Se Lau tivesse aqui, ele dava cabo dessas abelhas ó Será que tem mel? Não tem nada Segundo a Alan veio aqui esses dias Não, tinha abelha aí, ela deve ter arranchado aí agora Esses dias eu vim aqui subindo o pé aqui No pé, fiquei sentado ali Não tinha visto abelha aqui E parece que ela é nova mesmo É, ainda tem umbu ó Ela é nova mesmo Entrou lá no oco do pau ó E aí E aí